Minha nossa, isso é uma biblioteca. Nós temos que fazer silêncio. Puxa, é enorme! Existem tantos livros aqui, como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade. Ah, então como você consegue achar o que está procurando? Estou perguntando ao nosso Bibliotecário Ancião Sábio. E onde está o Bibliotecário Ancião Sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou. Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, sim. A resposta está na sessão de Astrofísica. Segunda fileira, referência 520.34. Por aqui. Mas nós já procuramos a resposta nos livros. Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história. E procuramos em livros de feitiços mágicos. Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes. Existem livros com histórias. Oh, olha, bruxas! E livros sobre como as coisas funcionam. Puxa, um livro de foguete! Existem livros sobre música. Ai, puxa vida! Música para doentes! Minha preferida! Livros sobre animais também. Ah, galinhas! Que interessante! Livros sobre vegetais. Ah, é. Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas. Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo. Ah, aqui está. Um livro sobre estrelas. Ai, o que é isso? Nós não sabemos. É um casulo. As lagartas fazem isso. Então, a lagarta Betty está dentro dele? Está sim, mas quando ela sair, ela já não vai ser mais uma lagarta. O que ela vai ser? Ah, talvez um sapo. Um sapo? Ou talvez um pássaro? Já sei! A lagarta Betty vai se transformar em um pássaro. E aí ela vai voar. Ah, um casulo! Sim, papai. A lagarta Betty está dentro dele. E quando ela sair, ela vai conseguir voar. Porque ela vai ser... um pássaro. Ah, na verdade, as lagartas não costumam se transformar em pássaros. Elas não se transformam em sapos? Ah, em sapos também não. Mas ela vai se transformar em... Oh! Olá, Betty. Ah, ela parece igual. Uh-uh! Uh-uh! Hi-hi-hi! Ela criou asas! Hi-hi-hi! Puxa! Agora ela é uma borboleta. Borboleta Betty! Olha ali. Estão voando juntinhos. Ela parece muito feliz. Vamos voar também. Agora todos podem voar Eu não posso voar Ben, eu soube que os duendes são especialistas em usar joaninhas para voar Isso mesmo, duendes podem voar em joaninhas E eu sou um duende Aonde estamos indo? Para a cozinha, podemos usar o caldeirão da Baba Plum para fazer o sorvete Você vai fazer o sorvete com mágica, Holly? Mas é claro que eu vou Mas Holly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam Fazer sorvete é mamão com açúcar Olha só Abracadir, abracadeiro Apareça sorvete para todos o dia inteiro Viu? Funcionou Que legal Sorvete para todo mundo Ah, obrigada Eu já volto com mais Ah, tem muito sorvete Isso vai parar logo, Holly Ah, acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro Ah, não Ai, falta pouco É, e é bom ver que o reino não está repleto de sapos de latina ou sei lá o que Sim, a Holly deve estar se comportando bem Ah, puxa vida, tem muito sorvete aqui Faça isso parar, Holly Faça isso parar Ah, deriguizar, deriguizar Parar, parar, parar Que ótimo Assim melhorou Ah, espera aí Cadê nosso sorvete? Ah, nossa Bem-vindo alguém Para baixo da cama Esta deve ser a mãe da Lucy Essa não A janela está fechada Como nós vamos sair? Isso, você Deixa com o duende Duendes são ótimos reabrir janelas E eu sou um duende Ah Pare, Ben Vai acordar a Lucy Ah, desculpe Eu acho que vamos precisar de mais um duende Vou chamar mais duendes Oh, onde consigo sinal para o meu celular? Não fique muito perto, Ben Ah 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 O que a babá disse? Ah, sim Bata as suas asas Mas eu sou um duende Eu não tenho asas Certo Ah Bata os braços Ah Olá Ah Devia estar dormindo Você não devia ver a gente Quem são vocês? Ah Eu sou Holly Sou uma princesa fada Uma princesa fada de verdade? Com asas e varinha e tudo mais? Sim E este é Ben Ele é um duende Oi, Holly Oi, Ben Ah Eu lhe escrevi uma carta Obrigada Ai, é tão pequena O sinal está péssimo Duende ancião sábio Baba Plum Por acaso você não sabe que horas são? Eu não liguei para saber as horas Estamos numa casa grande Fecharam a janela Preciso de duendes para nos resgatar Entendo De quantos duendes precisa? Todos eles Veja como as velas estão rodando rápido Rápido demais O moinho está fora de controle É, tem farinha agora para todo lado Mas não era isso que devia acontecer? Temos que fazer o moinho desacelerar Ah, tudo bem Eu vou fazer mais uma mágica para parar o vento Não, muito obrigado, Baba Plum Já tivemos mágica de fada suficiente Agora é a hora do talento dos duendes Qual é o seu plano, duende ancião sábio? Nós iremos laçar as velas e parar o moinho Segure essa corda, duendes Vá, ancião! Tem certeza de que é uma boa ideia? Sabemos o que estamos fazendo Agora para trás, pessoal Ele conseguiu! Viva! Muito bem, duende ancião sábio Eu disse que ia dar o céu Espero que estejam bem Eles não estão parecendo muito contentes Duendes nunca estão contentes Eu acho que pode parar o feitiço agora, senhorita Plum O que foi que ele disse? Pare o vento! Ah, está bem Ventos fortes, sumam daqui! Opa! 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 Parem! Parem! Lembrem-se que vão tocar para o rei e a rainha Marygold E eles são muito esnobes Gostamos da música umpa Mas o rei e a rainha Marygold Não Silêncio para tocar a música da Holly, por favor Lindo! Holly, a banda dos duendes tocou melhor Sim, papai Eles ficaram ensaiando o dia inteiro Muito bem Vamos ouvi-los tocar Está muito melhor Sim, um encanto Mas eu acho que o rei e a rainha Marygold não vão gostar Por que, mamãe? O rei e a rainha Marygold não gostam de coisas do interior E os instrumentos são tão, ah, rústicos Eu dou um jeito nisso Como? Vou usar mágica para fazer os instrumentos soarem mais normal Toque uma música, senhor duende Fantástico Esse é exatamente o tipo de música que o rei e a rainha Marygold vão gostar Problema resolvido Ela não parece muito satisfeita Se você quer comida, posso fazer surgir com minha cesta mágica de piquenique O que gostaria de comer? Ela gosta de coisas doces Que tipo de coisas doces? Geleia? Eu posso fazer geleia? Cuidado, Baba Plum Nada de enxurrada de geleia Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Cesta mágica, por favor Geleinha, geleião, mas muito não Você quer mais? Sem problema Cuidado, Baba Plum Oh, senhor duende, deixe de bobagem Geleinha, geleião Um pouco mais, então Babá, todas elas querem geleia Minha nossa Vamos ficar aqui o dia todo Vão ter que fazer muito mais Não, Baba Plum Mais, mais, mais Enxurrada de geleia A geleia está fazendo todo o caminho de volta Enxurrada de geleia Estou ouvindo alguma coisa O que é? Enxurrada de geleia O que estão gritando? Surrada e velha? Surrada e velha o quê? Enxurrada de geleia Enxurrada de geleia É outro mapa O X mostra o pequeno castelo Impossível Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo Eu teria encontrado Deve estar muito bem escondido Minha querida Para o pequeno castelo Olá, pessoal Moesa de prata Minha nossa Papai, estamos procurando o tesouro pirata Meu tio é o Barba Vermelha O doente pirata Vossas majestades Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade Um pirata bom Pois sou o Barba Vermelha O duende pirata Bem, então está bem Então, onde está o tesouro? No alto do castelo Para o céu devo apontar E escondida embaixo de mim É onde a pista está Isso não faz sentido Já sei O telhado fica no alto do castelo E ele aponta para o céu Bem pensado, vossas majestades Mas isso é ridículo Espanei o topo do telhado centenas de vezes Talvez esteja bem embaixo do telhado Tive uma ideia Dê uma olhada embaixo do telhado, babá Ah, tem certeza, majestade? É uma ordem Como queira Zap, zip, zap, 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 zap Pelhado, suba, zap Oh, eu quis dizer Dê uma olhada pela porta do sótão Ah Oh Outro mapa O X está no rio Vamos lá Esperem por mim Oh, Céus Eu acho que o rei os achou De onde veio isso? Querido, mas que escândalo Por causa de um bichinho Meus girinos Seus girinos se transformaram em sapos, princesa Holly Girinos? Sapos? Mas o que está acontecendo? Papai, eu falei que eu tinha dever de casa Venham, sapinhos, por aqui Esse é o meu quarto E esses são os meus brinquedos Vamos brincar de esconde-esconde Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lá vou eu, prontos ou não Achei vocês Vamos brincar de outra coisa Pula 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 Hora de dormir, princesa Holly Babá Diga oi para os meus amigos Fofinho Fofujo Tufo E Ben Olá Boa noite, sapinhos Crianças Crianças, repitam o que eu disser Sexta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Sexta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Viva Mas é muito pouco Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais Tudo bem, vamos tentar assim Sexta, sexta, mais, mais, mais Sexta, sexta, mais, 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 mais Ufa Por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia Inundação de geleia, inundação de geleia, inundação de geleia Babá, agora tem geleia demais Pare, babá Shazam, shazanzinho Pudim mágico Encolha, encolha, encolha Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do par e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos Vento do norte sofre Feitiços e mágicas Vamos logo e corte Funcionou! Viva! Babá, olha isso Cadê a nossa comida? Desculpe Mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem pra todo mundo Ele não está triste Na verdade, está muito feliz Bem, você vai ficar mais feliz agora Dê uma olhada na sua toca Gaston! Aaaaaaah Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes Gaston, o que houve? Ah, nossa! Babá Plum, o que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era Bagunçada e fedorenta É mesmo? Nos desculpe, Gaston Não se preocupe Vamos deixar do jeitinho que você gosta Vamos sim! Nós somos ótimos em fazer bagunça Isso é divertido Uma teia aqui Uma teia ali Brilhante! Zip, 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 zada Cama do Gaston bem desarrumada Meias sujas e pirulitos Ótimo! Agora uma camada final de poeira e pronto Muito bem, então, pessoal A toca está fedorenta como antes Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston É só pedir pra gente É, é pra isso que servem os amigos Vamos lá, vamos brincar Sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica, mas eu acho que ela não sabe voar Bom, ela está lá em algum lugar Se ao menos ela pudesse falar com a gente e nos dizer onde está Ah, espera aí, isso é muito fácil A minha varinha não pode falar, mas pode fazer alguns barulhinhos Legal, e você pode chamá-la? Está bem Varinha! Ô varinha! É a minha varinha Está vindo de lá, olha É um corvo E pegou a minha varinha Gostam de coisas brilhantes Ela está lá no alto E eu sou proibida de voar tão alto assim Não tem problema Pode deixar que eu subo Cuidado, tenha cuidado, Ben Não se preocupe, Holly Os duendes são muito bons em subir E eu sou um duende Olá, bonitinho Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha Uh, essa foi por sorte Nossa, Ben Você enganou o corvo para ele abrir a boca Poxa vida, eu nunca teria pensado nisso Ah, pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa Vamos embora Antes que o corvo resolva mudar de ideia Tá legal Rápido, Gaston Vamos lá, vamos Saiam da frente Cenoura saindo Pesado 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 Olha Olá, Princesa Holly Olá, Senhora Duende Por aqui Tchauzinho Tchau Aqui é a Horta das Alfaças Olha a Frente Olha a Frente Olha a Frente Por que trouxe o guarda-chuva? Porque nós faremos chover Com mágica? Não, não é preciso de mágica quando temos um grande regador Puxa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É incrível Se você acha que é incrível Espere só até ver a plantação de tomate Aqui é a plantação de tomates Nossa Infelizmente temos bichos de tomate Oh, puxa Bichos de tomate gostam de comer plantação de tomate Vão embora Xô, 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 xô Olhem, eles continuam voltando É, se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles Gaston está afugentando eles É claro Joaninhas gostam de comer bichos de tomate Gaston inteligente Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes Agora nós já podemos colher os tomates Vamos lá Pipo, 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 pipipipipipipi Pipo, pipo, vamos despejar Vamos despejar Princesa Holly Poderia fazer a gentileza de dar uma batidinha no balde? Levantar, levantar Bingo! Nós podemos entrar? Mas ele não tem porta Eu já vou resolver isso Aqui está a porta Já que este é o nosso próprio castelo Eu decidi que não serei mais a Princesa Holly Eu sou a Rainha Holly E eu sou o Rei Ben Opa, já está quase na hora de partir Ah, papai Será que não podemos ficar no castelo só mais um pouquinho? Mas a maré já vai subir logo, logo e... Por favor, senhor duende Podemos ficar mais um pouco? Só um pouquinho, então Vamos guardar as coisas Mas vocês devem vir quando os chamarmos Sim, mamãe Nós prometemos Olha só O mar está chegando mais perto Que legal Em breve o castelo terá um fosso Oh, Holly, esquecendo a varinha dela aqui Por falar em Holly, vamos buscar as crianças Eu não quero ir para casa Eu quero ficar no nosso castelo para sempre e infinito Então, onde estávamos? Você estava dizendo Ocus pocus, plinkety plonk Ah, é Ocus pocus, plinkety plonk Toma, plonk! Ora, bolas O que ele quer agora? Babá! Eu quero uma xícara de chá! Está bem, está bem Já vai Ah, esse cartão nunca vai ficar pronto Acho que vou ter que fazer o feitiço eu mesma Bom, como era o feitiço? Ah, sim Ocus pocus, plinkety plonk Ah, que tal Apareça um cartão de aniversário super hiper rápido Deu certo Vamos, pincéis brincalhões De pressa Eu não tenho o dia inteiro Certo Seus pincéis danadinhos Vou fazer um feitiço mais forte Para vocês pintarem mais rápido Dump, pop, zip, zap Maior, mais rápido já Ah, não está dando muito certo Vamos, pincéis O que é isso?